Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 18 de Março, 18 de Março, uma quinta-feira, quinta-feira é isso? Gente, ontem 17 foi um dia muito, como dizia minha mãe, um dia muito puxado. A gente na rotina de trabalho, o que não é nenhuma novidade, quando nós recebemos o telefonema de uma pessoa amiga, uma pessoa que a gente gosta muito, nossa amiga Rita, aos prantos, informando que a Covid tinha vencido a luta de mais de 40 dias que a mãe dela estava travando contra essa doença. A dona Raimunda, Raimunda Jacinto de Souza, aquela senhora que a gente pediu orações assim que ela foi internada, assim que o problema complicou. E a gente, inclusive, participou lá do sepultamento dela, não fiz nenhum registro, porque não era o JC que estava lá, era o Temístocles. Dessa vez não deu para separar as coisas. É um momento muito triste, uma família que eu conheço há mais de 30 anos, que eu convivo há mais de 30 anos, e que a partida da dona Raimunda mexeu com o emocional da gente, né? Lá no cemitério, conversando com populares, olha o absurdo, gente. Lá, agora que estão colocando água, agora que estão instalando água no cemitério daqui, certo? A equipe que faz sepultamento, quando termina o serviço, pega a roupa, não é a roupa deles, do dia a dia, é a roupa de proteção, que eu acho que deveria até ser descartável, sei lá, já que é um material, né? Eles levam para casa para lavar junto com as roupas dos familiares, ou sei lá como é que eles fazem, mas só sei que lavam na casa deles, lavam na casa deles, porque lá não tem água. Lá no cemitério do Bom Jardim, para onde está sendo levado os ritmos da Covid. Não tem uma lixeira, o pessoal das empresas que vão, descarta o lixo lá mesmo, e o pessoal que está lá na construção, os coveiros, tudo, faz um monte e queima, porque não tem uma lixeira. E o pior de tudo, o pessoal que trabalha lá, os coveiros, os coveiros, além de receber limpo e seco o salário, não tem insalubridade, não tem gratificação de nada, não tem remuneração acrescentada no seu prolabore, de coisa nenhuma. Além disso, eles pediram para tomar vacina e não deixaram. Pediram só a vacina, porque eles é que estão lá, sepultando todas as pessoas que são vítimas dessa doença. e eles não estão na linha de frente, não. Ali não é mais linha de frente, não. Linha de frente é quem está no hospital com todos os cuidados, salvando uns e a outros não. Eles estão cuidando daqueles que perderam a luta. Eles estão pegando pessoas que os parentes não podem sequer chegar perto. Eles estão lidando com urnas, com esquifes que conduzem pessoas que as famílias não podem sequer chegar perto. E eles estão chegando, pegando, sepultando e não tiveram o direito de tomar essa vacina. Eu não sei qual o critério usado nessa fila, mas quem fez essa fila, esse critério, com certeza está no inferno. Eu não sei se o prefeito sabe disso, mas dá duas uma. Ou ele não sabe de nada disso, ou ele não dorme direito. Mas não é esse o tema nosso hoje, não. Eu vim com esse pensamento de falar isso hoje, mas lá no cemitério eu recebi um vídeo. Lembra do prefeito de São Pedro dos Crentes? Aquele que paga até o 14º salário? Aquele que trabalha só com recursos do município e que não deve um real a ninguém? Aquele que recebeu um milhão e oitenta mil da verba do coronavírus e tem mais de oitocentos mil guardados? Recebeu há mais de um ano e ainda tem oitocentos mil guardados? Aquele que na cidade dele tem o maior número de pessoas infectadas e há sete meses não morre ninguém? Recebi um vídeo dele. Eu estava lá no cemitério. Eu não vou nem dizer o conteúdo do vídeo, eu vou mostrar na íntegra o vídeo que ele me mandou. Quando ele me mandou, não é querendo mostrar a proximidade com ele, não. Com certeza ele mandou para muita gente, entendeu? Eu sou só uma dessas pessoas. Não estou dizendo, quero dizer que seja próximo dele, porque eu não sou próximo nem dos que estão perto, me imagino que está lá numa cidade que eu não conheço. Mas são fatos que a gente deve não somente tomar conhecimento, mas fazer uma avaliação do nível que chegou à politicalha aqui nessa nossa região. São Pedro dos Crentes, prefeito Léus Bonfim, aquele que eu entrevistei antes de ontem. Escuta só o que foi que fizeram com esse rapaz. Então, continuando a lá, a polícia me tomou o celular quando eu estava fazendo a live, então eu queria só dizer que está tudo bem, está tudo tranquilo, eu estou bem. Eles não tiveram coragem de prender, porque eles também não tinham mandado de prender o prefeito. Eles estavam fazendo busca e apreensão, a pedido de um desembargador. Eu mostrei, já era de se esperar, porque você vê que é uma coisa altamente de perseguição. Todos os assessores do governador que moram aqui na cidade, o assessor do governador que mora na cidade já vinha falando meses e meses, dizendo que eles vinham me prender. A semana passada ficou quente, era a qualquer momento que vinham me prender. Isso aqui no ano. Mas, porque mostra que é uma coisa que vem lá de cima. Se o assessor do governador já sabia que estava vindo um mandato de busca e apreensão para o prefeito, é sinal de que o governador está muito mais informado do que nós, junto ao Tribunal de Justiça. Só que, eu acabei de mostrar para o delegado onde foi o erro. Ele cometeu um erro crasso. Ele disse que eu paguei R$ 458 mil numa licitação. E eu provei para ele que ele colocou aquilo dali juntando duas licitações diferentes, dois CNPJ diferentes, para colocar o tribunal, para induzir o tribunal ao erro. Para induzir o tribunal ao erro. E o cara induziu o tribunal ao erro. E o desembargador, o desembargador autorizou, busque a apreensão em cima de um erro crasso. Em cima de um erro crasso. Pegaram duas licitações diferentes, uma de 425, uma de 333, e colocaram as notas tudo em cima de uma licitação para pegar o prefeito de São Pedro dos Crentes. Sabe? Olha, governador, eu nunca tinha baixado o nível, mas eu vou baixar o nível e me processe. Você e sua coja no pássimo de vagabundos, prontos para me pegar, mas não vão me pegar. E eu vou mostrar, meus advogados vão entrar com um pedido lá no tribunal de justiça, que nos enganaram até o último segundo. Esconderam o processo para a gente não ver o pedido de busca e apreensão contra esse prefeito. Sabe por quê? Porque queriam me prender. Querem me prender a todo custo. Mas se me prender, vão me soltar. E outra coisa importante, escute o que eu estou dizendo, eu vou botar aí a página, onde eles mostram que eu tinha pago 458 para uma empresa. Vocês vão ver onde o delegado bota no processo que mandou para o tribunal, que eu paguei 458 e eu nunca paguei mais de 281. Eu paguei quase a metade do que eles estão dizendo foi o que eu paguei. E eu provo, eu provo. E eu vou mandar, eu provo não, eu vou provar para vocês. Eu vou mandar aí também no Instagram todas as notas que eu paguei, que é para vocês verem quem está com a verdade. Agora, está tentando me prender, governadorzinho de pé, de bosta? Preste atenção. Vem prender um homem. Manda logo prender. Porque só assim a opinião pública vai entender quem é o corrupto nesse Estado. Agora vai prender um homem que pagou 281 mil para uma licitação de seis meses. E dizendo para o desembargador que eu paguei 458. Isso sim é um crime. O que fizeram comigo hoje aqui na minha cidade? Isso sim é um crime. O desembargador que autorizou foi induzido ao erro pelo delegado. O delegado pegou notas de duas empresas e colocou como se tivesse sido uma empresa só. Só para induzir o tribunal ao erro e tentar dar busca e apreensão como fizeram. Agora, preste atenção. Os assessores do governador que passaram as semanas inteiras aqui dizendo que é hoje. É hoje, é hoje. Porque tinha informação privilegiada lá de dentro do Palácio dos Leões. Querendo me prender. Me processem. Agora preste atenção. Eu quero. Agora eu falo assim. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Dizer uma coisa para vocês. Eu quero que me processem. Aqueles que organizaram esse processo. Me processem se eu estou falando uma mentira. Pegaram notas de duas empresas. Juntaram. Mandaram para o tribunal dizendo que era de uma empresa só. Eu vou saber depois. Pega isso para o delegado. Eu tenho. Eu fiquei. Eu vou saber depois. Mais detalhes sobre essa operação aí. Certo? Deixa eu só botar esse trem de volta. Deixa eu botar esse trem de volta. Eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Vocês. Quem já conhece esse prefeito. Sabe que ele fala manso. Mas aqui a gente viu um prefeito diferente. Como ele disse. Baixar o nível. É porque o homem provocado. Ele deixa de lado. Certas características. Importa. De fora. Outras que a gente não conhece. Como ele disse aqui. Baixar o nível. Baixar o nível. Às vezes é necessário. Prefeito. O senhor disse assim. Manda prender e solta. Garanto para o senhor. Prefeito Laésio. Estou me referindo a ele. Laésio. Que cadinha não dói. Falo do alto da experiência. De quem passou 30 anos. Prendendo e sendo preso. Conheço os dois lados da história. Mas nenhuma por crime. Tudo por indisciplina. Língua vera solta. Agora. Para o gestor aqui de Floriano. Secretário de Saúde. Ou qualquer pessoa que o valha. Me diga. Qual o critério aí nessa lista. De prioridade da vacina. Porque eu quero saber. Por que que os caras. Que estão sepultando as vítimas. Que ali não é mais linha de frente. Ali é o ponto final da linha. Eles não podem. Não tem direito a tomar vacina. Eu não estou dizendo que vocês fizeram essa lista de prioridade não. Eu quero saber qual. Que lista é essa e quem fez. Por que que eu não tenho direito. Certo. Uma cidade que adia por quatro dias. A vacinação de idosos. Por conta de um feriado antecipado. Alteram o calendário. Por quatro dias. De pessoas. Que já estão com os filhos. Com os netos. Com os sobrinhos. Com os vizinhos. Com os parentes. Na expectativa de ser vacinado. Contando minuto e hora. Quando chega a vez. Quando chega na fila. Fica contando. Quantos tem na frente. Naquela expectativa. De pegar a vacina. De jogar no braço. Correr para casa. E dizer obrigado senhor. Aí tem adiado por quatro dias. Por conta de uma antecipação. De um feriado. Que fizeram. Só para. Para fechar comércio. Para. Comércio em parte. É claro. Né. Gente. Esse prefeito. Usou a expressão. Baixar o nível. Olha. Eu sei baixar o nível. Eu sei. A falta de educação. Não está no meio. Dos meus defeitos. Eu procuro ser uma pessoa. Moderada. Ponderada. Não somente aqui. Mas em todos. Em todos os meus relacionamentos. Da vida. Entendeu. Mas. Eu sei baixar o nível. E olha. Que se eu baixar o nível. Ficou pior. Do que aquelas. Queiga de cabaré de quinta. Eu não quero fazer isso não. Mas é por causa dos nossos internautas. Mas tem situações. Que nos deixa. Extremamente. Agastado. Essa. É uma delas. Eu falei. Agastado. Não foi agachado não. Às vezes eu falo. Meio rápido. Eu sou meio. Taquilálico. Né. Miguel Carvalho. Está dizendo aqui. Esse prefeito. Fala demais. Fazer o estilo de Bolsonaro. Segue todas as besteiras. Que nosso presidente orienta a fazer. Não use máscara. Etc. Termina. Um mau exemplo. Para a população. Miguel. Respeito a sua opinião. Mas. Eu quero dizer. Só lembrar. No vídeo. Se você ver novamente. Que eu fiz a comparação. Desse. Do vídeo. Para o da entrevista. A maneira moderada. A maneira sensata. E. Se o exemplo dele. De não usar máscara. É negativo. Paute. Nos números. Que ele apresenta. Na cidade dele. A cidade dele. Tem o maior número. De infectados. E. A sete meses. Não registra óbito. Isso. É fato. Isso. É fato. E ele é médico. Eu não estou dizendo aqui. Que seja certo. Ou errado. Usar máscara. Agora. Apresentar. Sete meses. Sem óbito. Não precisa nem comentar. O município. Que tem o maior número. De infectados. Em termos percentuais. E que apresenta. Esse número. Não precisa nem comentar. Matemática. É uma ciência exata. Número. É fato. E contra fato. Não tem argumento. Certo. Estou só respondendo aqui. A sua opinião. E dizendo. Ele. É muito moderado. Nas palavras. Veja. A entrevista que eu fiz. Perluia antes de ontem. E você vai ver. Um prefeito. Diferente. Nesse. Nesse. Nesse vídeo. Tem mais aqui. Fechar comércio. Não para fechar. Não. Fechar comércio. Não para fechar as unidades de saúde. Pois os que vão fechar. Já estavam programados no decreto. Exatamente. Marcos. Também tem esse detalhe. Luiz Leão. Ainda só. Percebe-se em cima do menor. Abaixo de Deus. Todos são iguais. Concordo. plenamente. Tem mais aqui. Riva Malencar. Nós somos dominados por essa quadrilha de Wellington Dias. Palavra do Riva Malencar. Tem mais aqui. Meu pai de céu. Tem. Tem. Bom. O Riva Malencar. Esse governador é pilantra. Safado. Ladrão. Canalha. Creio que se refira ao do Maranhão. Gente. Encerrar por aqui. Agradecendo a vocês. E repetindo aqui. Eu falei para o prefeito. Cadê? Eu não dói. Digo com conhecimento de causa. Certo? Mas. Nunca cometi crime. Que fique claro. Certo? E. Digo. Para nossos internautas. Eu sei baixar o livro. Eu espero que nunca precise. Aquela velha história. Eu posso até. Parecer um cabavé doce. Mas quando eu fico azedo. Nenhum saco de açúcar me adoça. Como diz a dupla. A antiga dupla Sandy e Júnior. Né? Gente. É complicado. Secretário de Saúde de Floriano. Na primeira oportunidade. Me mande aí pelo WhatsApp. Marque o encontro. Que eu vou onde o senhor estiver. Que eu quero só saber por quê. Que quem está sepultando. Aqueles que perderam a luta para a Covid. Não tem o direito a tomar vacina. É só isso que eu quero saber. Tá bom? Gente. Compartilha esse vídeo. O pessoal do Facebook. Se inscreve. Passa a ser seguidor. Aliás. No YouTube. Se inscreve. No Instagram. Também. Certo? No Instagram. Nós estamos. Com as matérias. E tal. Só para encerrar aqui. Gente. O vídeo está logo. Me perdoa. Mas deixa eu dizer. Ontem nós encerramos o dia. Depois de muitas viagens. Nos diversos sentimentos. Que a vida proporciona. Tristeza. Alegria. Saudade. A gente terminou com a live. E a live não é para se divertir. É para ajudar os artistas da Terra. E é claro. Que também. Não deixa de ser um alívio. Aquelas três, quatro horas que a gente passa. Um descarrego. Depois de um dia enfadão. Tá bom? Mas lá ninguém está brincando com o vírus. Deus me livre. Esse vírus mata. E. Os vírus. Coronavírus. Ele conjuga o verbo matar. É no gerúndio. Matando. Tá bom gente? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC. 24 horas. Com você.